Olha, Lemar de concorrente do bem, corrente do bem que se formou nas redes sociais nos últimos dias. Uma festa de aniversário foi organizada pelos vizinhos e amigos do seu Olavo, que completou 79 anos. Nós acompanhamos essa comemoração para a Lade Especial. Veja a reportagem a seguir. Nesta sexta-feira, nós vamos participar de um aniversário para a Lade Especial. Na verdade, esse aniversário é bem mais que uma ação entre amigos. Os vizinhos vão parabenizar hoje o seu Olavo, que completa 79 anos. Mas espera aí, não dá para ir para um aniversário sem antes comprar os presentes? Por isso, bora lá comprar o presente do seu Olavo, porque daqui a pouquinho nós estaremos chegando na sua casa para cantar esse parabéns especial. Nós vamos escolher, então, essa camisa aqui, escolher, então, para o seu Olavo. Vamos separar essa aqui. Agora vamos para as calças jeans. Esse aqui é o nosso selecionado de hoje. Vamos para as calças jeans. Bom, o presente nós já garantimos aqui e agora vamos para a festa lá no Parque São João, porque o pessoal está esperando para cantar o parabéns para o seu Olavo. Além dos presentes para o seu Olavo, nós passamos do mercado Asa Branca e garantimos uma cesta básica, para que ele possa deixar a sua dispensa cheia. Assim que chegamos na casa do seu Olavo, encontramos todos os vizinhos reunidos, prontos para cantar o parabéns. A Alida Ramos nos contou como foi que surgiu a ideia de preparar a festa para ele. Ele comentou comigo que não ia ter bolo no aniversário dele, aí eu peguei e resolvi postar, tirei uma foto dele e resolvi postar para ver se ia dar certo. Além do bolo, o seu Olavo ganhou muitos presentes e cestas básicas, que ajudarão na sua alimentação nos próximos meses, tudo graças à união da comunidade. Quando ela fez a postagem, a gente começou a ser marcado, pelo trabalho que a gente faz no nosso bairro e tal, e daí a gente se sensibilizou, né? Se sensibilizamos e a chamada de fazer essa corrente, aí um foi chamando o outro, o outro foi chamando todo mundo e até que a festa aconteceu. E para quem achou que seu Olavo não comemoraria seu aniversário de 79 anos, além de bolo, bexiga e presentes, ele ficou muito feliz, porque ao lado dos seus amigos, vizinhos e parentes, ele comemorou seus 79 anos aqui em Paranaguá. E claro que nesse aniversário não poderia faltar um bate-papo com um aniversariante. Seu Olavo Ribeiro, completando 79 anos hoje, está aqui para a gente bater um papo, seu Olavo, para contar um pouquinho da sua história. Está feliz com a festa aqui? Achou que não ia ter festa de aniversário hoje? É, foi a coisa da minha turma, aí não falei nada. Aí o pessoal aqui se mobilizou para fazer um... É. Agora me conta uma história. Que história é essa que o senhor acorda às 6 horas da manhã, anda aí pelo bairro, ajuda o pessoal? Conta um pouquinho da sua história para o pessoal acompanhar aqui. Eu ando com a gente, um papelão, latinha, ferro... Ou isso aí, cedo. Agora, seu Olavo, festa de aniversário sem presente não é festa de aniversário? Não, não. Festa de aniversário sem presente não adianta. É. O senhor quer ganhar um presente? Quero. O senhor quer escolher o presente ou... Já comprei o presente. Eu acho que eu vou errar, então. Ah, aceito. Todo presente é bem-vindo? Tudo bem, tudo que vem é aceito. Então tá bom, ó. Tem os parceiros da TVCI, ó. O pessoal lá do Shopping Maxi Mundial. A TVCI conseguiu um presente legal para o senhor aqui. Vamos ver se o senhor vai gostar desse primeiro aqui. Quer abrir? Vamos, o senhor, abrir o presente aí para o pessoal olhar lá. Ah, e claro, entregamos todos os presentes para o seu Olavo, que ficou muito feliz. Estou querendo ajudar. Eu quero que eles ajudem. Eles nunca valem ter nada. Eles nunca valem ter nada para eles. Nem para eles, nem para mim. Para ninguém, nem para nós. Dizem os abençoados, né? Parabéns, seu Olavo. Parabéns que você possa comemorar muitos outros anos de vida, muitos aniversários. Olha só como os seus vizinhos gostam de você, né? Seus vizinhos prepararam esse dia tão especial, esse momento único, sabendo que talvez você não tivesse como comemorar. E aqui, nós, da TVCI, com essa obrigação, entre aspas, com essa missão de compartilhar com o resto do país, essa atitude nobre. Que bacana que o seu Olavo possa representar outros aniversariantes e que possa comemorar outros aniversários ao lado dos vizinhos que tanto gostam dele. Obrigado. Obrigado.